Olá pessoal, o governo federal autorizou hoje a atuação das forças armadas nos presídios para fazer inspeção de materiais considerados proibidos e reforçar a segurança nas unidades. O anúncio foi feito depois de reunião entre o presidente Michel Temer e autoridades de todos os órgãos de segurança e instituições militares do governo federal para discutir estratégias de segurança pública. Segundo o governo, é preciso que os estados concordem com o trabalho dos militares enviados pelo Ministério da Defesa, mas a segurança interna continua sob responsabilidade dos agentes penitenciários e policiais. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a revista Nas Celas, pelos homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, terá como objetivo a busca de armas e drogas. Os participantes da reunião integram o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência, que reúne órgãos para a troca de informações de inteligência. A agenda de reuniões entre autoridades de segurança estaduais e federais se intensificou depois do agravamento da crise do sistema penitenciário, que desde janeiro já provocou pelo menos 119 mortes em Manaus, Boa Vista e Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. A cooperação entre os entes locais e federais no combate ao crime organizado e na modernização dos presídios é um dos alvos do Plano Nacional de Segurança, lançado pelo governo federal há 10 dias. Amanhã, Temer receberá os governadores para discutir a implementação das medidas emergenciais de segurança. O que é o Luiz, o blogueiro amigo da verdade?